Música Filha essa que eu confiava Desde eu sendo mãe dela Minha filha no bairro não andava Era muito caseira Conversa num foto Era minha amiga Ela amava o pai dela Certo dia Tô a chegar em casa Conversa na mesa Só tristeza que tá coragem Dentro de mim Minha filha tá grávida Mas como aconteceu É só coragem que eu tenho É só coragem É só coragem que eu tenho É só coragem É só coragem Cheguei no cupico A minha dama não tá Tô bem fobado Não tem jantar O que eu vou fazer com essa mulher Tô de a ligar Nunca me atender Só quero saber Qual será a desculpa Como sempre Nunca tem culpa Vai me dizer Mas qual é o problema Nunca atendi Porque tava no cinema Minhas ideias Ela baralha Nunca acerta Só me falha Meus amigos A batalha Minha bandalha Não trabalha Minha matinha Ela me escangalha Falo mesmo Sem vergonha Ela nunca me envergonha Não é dama Que um homem sonha Mas é a miúda Que me faz sonha Eu tenho vergonha Na cara Meu Deus me ampara Me dá só coragem É só coragem Que eu tenho É só coragem É só coragem Que eu tenho Minha filha No bairro não andava Era muito caseira Conversa no foto Entre a minha amiga Ela amava o pai dela Certo dia Tô pegada em casa Conversa na mesa Só tristeza Que tá morada Dentro de mim Minha filha tá grávida Mas como aconteceu Essa coragem Que eu tenho Música Essa coragem Música É só coragem que eu tenho É só coragem Cheguei no topico, a minha dama não tá Tô bem fobado, não tem jantar O que eu vou fazer com essa mulher? Tô de a ligar, não tá me atender Só quero saber qual vai ser a desculpa Como sempre, nunca tem culpa Vai me dizer, mas qual é o problema? Nunca atendi porque tava no cinema Minhas ideias, ela baralha Nunca acerta, só me falha Meus amigos, a facalha Minha bandalha não trabalha Ela mesmo assim, ela me escangalha Falo mesmo sem vergonha Ela nunca me envergonha Não é dama que um homem sonha Mas é a miúda que me faz sonha Eu tenho vergonha na cara Meu Deus me ampara, me dá só coragem É só coragem que eu tenho É só coragem É só coragem que eu tenho É só coragem 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 Recebi uma mensagem Da minha namorada Na mensagem tava escrito Amor, é vaz me perder Te peço dinheiro pra comprar cabelo Você me diz, não tem Te peço dinheiro pra arranjar as linhas Você me diz, não tem Você não me dá mais valor Um dia você vai me perder Vou arranjar outro homem Mas que vida é essa Que tamo leva Mas que vida é essa Que tamo leva Tchau, tchau Tchau, tchau